Olá, mensagem de Deus para você. A integração de Noé com a sua família, esposa e os filhos era muito grande. Construíram conjuntamente a arca e depois, em conjunto, agradeceram a Deus. Prestaram um culto todos unidos. Integrem o seu ser como pai, como mãe, ao ser dos filhos em muitas atividades, em muitos aspectos. E nessa integração coloque o que há de maior, coloque Jesus através da palavra. E então a união familiar sua será estabelecida por toda a eternidade. Gênesis 7.1